Oi, tudo bom com você? Muito feliz, eu estou muito feliz sempre em estar aqui nesse canal com você, nesse espaço de comunicação, para transmitir os conhecimentos da medicina natural, da medicina que busca encontrar a causa das doenças, da medicina que não se preocupa tanto em tirar sintoma, mas em curar de verdade as pessoas. Eu sou Marco Menelau, sou cientista, pesquisador há mais de 25 anos, eu pesquiso todos os dias praticamente sobre medicina, eu sou apaixonado pela ciência médica e vim aqui para compartilhar com vocês e em consideração a você, que está participando desse grupo de 1 milhão e 120 mil pessoas, eu estou respondendo perguntas que foram feitas nos comentários. Então, hoje eu vou responder uma pergunta dos meus usuários, Arthur vai me trazer o celular com a pergunta, faz parte da minha equipe. Bem, vamos lá, é Solange Capistrano. Olá, doutor Menelau, gostaria que o senhor tirasse uma dúvida que tenho. É verdade que comer abacaxi após a ingestão de carnes pode ajudar na digestão da mesma? Excelente pergunta, viu? Pode sim, eu vou dizer por quê. Obrigada por seus ensinamentos, os quais valem ouro para a nossa vida. Com certeza, eu sou um garimpeiro que garimpo ouros de conhecimento para dar a você, para que você possa também se beneficiar. Grande abraço, Solange de Natal do Rio Grande do Norte. Solange, um grande abraço para todo mundo aí dessa terra maravilhosa de Natal. Esse pessoal aí, que são nossos irmãos, que tem aí a flor de sal nas salinas aí, que é o melhor sal que existe no mundo. É fabricado aqui no Rio Grande do Norte e aí na sua terra. A flor de sal. Bem, essa pergunta é muito pertinente. O abacaxi é uma fruta extraordinária. E realmente ela é extraordinária para várias coisas. Inclusive é uma fruta que tem vários efeitos terapêuticos. E um deles, que é um efeito nutracêutico, é que ela possui a bromelina e outras enzimas digestivas, que são enzimas proteolíticas. O que quer dizer enzima proteolítica? É enzima que tem a capacidade de digerir, de quebrar moléculas de proteínas. Então, quando você faz aquela refeição de proteínas muito pesadas, como carne, por exemplo, feijoada, que o feijão tem muita proteína e é de muito difícil digestão, eu não recomendo, inclusive, comer feijão sem prepará-lo antes devidamente. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Bem, então, quando você come muita proteína, carne, por exemplo, porque a carne tem uma proteína muito grande, é de muito difícil digestão, você deve realmente fazer o uso, comer três ou quatro fatias de abacaxi depois de comer a carne. Por quê? Porque o abacaxi contém enzimas proteolíticas que vão ajudar o teu corpo a digerir melhor essas carnes, essas proteínas. Então, vai ser tudo de bom para você melhorar a sua digestão. A bromelina já foi muito estudada, já foi isolada, já existe remédio, inclusive, feito com a bromelina, que ela é uma enzima proteolítica que não só ajuda na digestão de proteína da carne, mas também tem vários efeitos positivos em nosso corpo, inclusive porque é um espectorante fantástico. Existe um xarope feito com o abacaxi e o mel juntos que tem um efeito espectorante por conta da bromelina. Ok? Então, essa é a resposta. Sim, um sim bem redondo. Realmente, o abacaxi é uma fruta que melhora a digestão. Então, se você quiser comer todos os dias duas fatias de abacaxi depois de comer o almoço, vai fazer muito bem para a tua saúde. Ok? Recomendado. Porque além da bromelina, existem outras enzimas também que vão ajudar na digestão como um todo. O abacaxi é uma fruta digestiva. Então, espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Fico muito feliz em poder compartilhar tudo isso com você. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí para as pessoas nos teus grupos de WhatsApp. Um grande abraço. Se você quiser também, agora nesse momento, aproveitar para se inscrever em nosso canal, clica aqui para se inscrever também no sininho e faça parte desse grupo. tem muita gente que participa do nosso canal, que assiste todos os vídeos do Dr. Menelau e não se inscreve. Se inscreva agora, de graça, você vai fazer parte dessa grande comunidade. Eu fico muito feliz em receber você. Seja muito bem-vindo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.